O tratamento com a dentadura fixa, eu comparo com a gente comprar um terreno e construir a nossa casa. Quando a gente compra o terreno, ele ainda não está pronto para a gente construir. Primeiro a gente tem que limpar aquele terreno, tirar toda aquela sujeira, planificar ele para deixar tudo em ordem, para depois a gente fazer a fundação e no final, só depois da fundação, a gente erguer as paredes, erguer o teto e aí sim, finalmente construir a nossa casa. Então, o tratamento com a dentadura fixa, eu considero da mesma maneira. Primeiro a gente tem que fazer toda essa parte antes da fundação, fazer extração de dente que precisa extrair, se tiver alguma bactéria, alguma infecção, a gente tratar dessa infecção, se tiver algum outro problema, a gente sempre tratar todo esse problema para deixar a boca saudável, para depois a gente começar a fazer o tratamento. A boca ficou saudável, a gente fez todo esse preparo. Então, agora a gente pode passar para a parte da fundação. Então, a fundação vai ser o quê? Vai ser os implantes dentários. Os implantes dentários vão funcionar como a fundação da nossa casa. Então, a gente consegue colocar de quatro a seis implantes no marcador. Então, esses implantes vão ficar presos no osso, vão ficar firmes no osso, como a fundação da nossa casa. Ele que vai dar todo o suporte para a construção do nosso sorriso. E aí, no final, depois que a nossa base está feita, a nossa fundação está feita, a gente pode começar a moldar esses implantes. Então, ele tem esse pilar em cima dos implantes. A gente molda, manda para o laboratório. O laboratório faz a nossa prótese. E aí, a nossa dentadura fixa chega com esses encaixes. Esses encaixes vão ir certinho aqui nos implantes. E aqui tem os buracos, por onde vão passar os parafusos que irão fixar a dentadura nos implantes. Então, por isso, essa prótese consegue ficar com esse tamanho reduzido, sendo muito mais confortável e segura para você estar usando.